Já me pediram pra ser mais direto, não ser abstrato, menos complexo Me aconselharam a observar que é sempre infeliz Quem insiste em pensar, quem traça a linha e não se desvia Vai dormir feliz no seu fim de dia Que importante é não se preocupar que um dia tudo volta para o seu lugar Mas tudo em minha cabeça é bem mais complicado Sempre que eu miro fácil, acaba errando algo E me tornando no que eu não queria ser E a cada dia fica mais difícil se manter focado pra não desistir O tempo passa como uma rajada me fazendo crer que eu não sou daqui Eu vou tentando sempre, relevando, me articulando pra não sumir Mas tudo em minha cabeça é bem mais complicado Sempre que eu miro fácil, acaba errando algo E me tornando no que eu não queria ser Daria tudo o que possível fosse, se possível fosse eu não ser assim Mas cada um tem o seu próprio caro Eu vou tentando hoje Ser menos ruim, ser confuso com sua própria alma Com certeza, com certeza, com certeza as razas, olhos de marfim Que chora vendo uma sessão de tarde Mas não se comove com seu próprio fim Mas tudo em minha cabeça é bem mais fácil, sempre que eu miro fácil, acaba errando algo E me tornando no que eu não queria ser Mas tudo em minha cabeça é bem mais fácil, sempre que eu miro fácil, acaba errando algo E me tornando no que eu não queria ser